A Petrobras divulgou um edital abrindo cerca de 500 milhões de reais para projeto socioambiental. Só que este edital que saiu é aplicado somente para entidades do município de Araucária. Então, que prestigiam entidades locais. Tudo bem, como nós somos de Curitiba, nós fomos a Araucária, estamos negociando com a associação de moradores do município de Araucária, que tem mais de 100 entidades, e estamos tentando fazer um projeto na área esportiva. Caíqueira de Araucária, onde tem espaço grande, campo, sinais de esporte cobertos, etc. Em princípio, ali vai ser o local de criançada treinar. Bom, se saiu aquele edital, amanhã ou depois, no mês de agosto, normalmente sai outra enxurada de editais, não só de Petrobras, como de todas as grandes empresas, numa dessas sai outro edital de socioambiental aplicável em qualquer parte, por exemplo. Nesse caso, normalmente, beneficiário é escola municipal, coisas assim, entidade municipal. Particular, às vezes, não recebe, mas algo de município, órgão oficial, recebe com mais facilidade. Se sair outro edital do gênero aplicável, fora, inclusive, de Araucária, nós poderíamos fazer projeto para fazer esse parquinho, porque socioambiental, quando fala socioambiental, tudo o que faz para incluir em qualquer coisa, é socioambiental. Parquinho também faz parte. Então, dá para fazer, amanhã ou depois, N parquinhos com esse tipo de recursos. E nós podemos, nós também criamos comissão de projetos. Está o Adeniro, está o Fernando Missato, está a outra, o João Santos, etc., do nosso clube, que está engatinhando como comissão, mas queremos especializar em elaborar projetos e trazer esses recursos infindáveis que existem à procura de bons projetos. É verdade, é super infindável. Então, nós queremos também ser parceiro com vocês nesse tipo de trabalho, fazer projeto, porque estrutura do projeto é tudo igual, na verdade. Só muda o objeto, etc. Uma vez feito o modelo, depois é só enxertar, quando substitui o objeto e põe ali, e numa dessas, quem sabe a gente... Tem emenda parlamentar, municipal, tem emenda federal. Tem muita coisa. Tem várias formas também da gente conseguir. Então, nós estamos, o nosso clube está tentando especializar também nessa área de atração de recursos via projetos. Maravilha! E podemos trabalhar junto com vocês, fazendo esse tipo de atividade para trazer recursos. Porque aí, independe do imposto da prefeitura, porque as empresas também têm que fazer seu papel social para poder fazer seu balanço, E assim, a gente une esforço também, é une esforço. Atividades sociais, responsabilidade social das empresas. É importante que nessa reunião a gente trouxe aqui, de fato, as pessoas envolvidas, para você saber que estamos incluídos e comprometidos com essa parceria. Maravilha! Foi ótima reunião. Só para concluir, Mirela. Maravilha! Maravilha!